O vilão precisa morrer. O senhor tá falando da vida de um homem. Olha, a fama de Alexandre diz que é melhor não. Quer dizer que já tão sabendo? Mesmo depois de sua morte, ele não deixa ninguém em paz. Vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. Um sucesso de 30 anos de Ivani Ribeiro. A Viagem. Tá adorando, né? De segunda a sábado, a partir de meio-dia e 15, no Viva.